A maioria das pessoas acorda de manhã e começa a pensar nos problemas. Esses problemas estão ligados a certas memórias e essas memórias estão ligadas a certas pessoas e coisas. Seu cérebro é como um velho gravador que reproduz para você a mesma fita todos os dias. Se o seu cérebro é o registro do passado, no momento em que você começa o dia, já está pensando e vivendo no passado. Cada uma de suas memórias está ligada às suas emoções, e as emoções são o produto final das suas experiências passadas. Assim, no momento em que você se lembra de seus problemas, de repente você se sente infeliz, triste e a dor vem. A forma como você pensa e como você sente cria seu estado de ser. Em outras palavras, cria seu caráter. Se o seu estado de ser, quando você começa o dia, está no passado, isso significa que seu passado, mais cedo ou mais tarde, se tornará seu futuro. Por exemplo, algo aconteceu ontem e te deixou com raiva. Hoje você acorda e pensa sobre isso e sente raiva de novo. Continue fazendo isso por mais dois dias e as pessoas vão pensar que você está tendo um dia ruim. Faça isso por uma semana e as pessoas vão pensar que você está de mau humor. Se você continuar por muito tempo, logo a raiva se tornará parte de seu caráter. Você será conhecido como uma pessoa que está sempre com raiva. Então, como você pode ver? Seus pensamentos têm algo a ver com o seu destino. O que significa que se você continuar pensando no passado, continuará criando a mesma vida para você no futuro. Mesmo sem perceber, você continua criando a mesma vida. Uma vida que você nem gosta. É assim que geralmente acontece. Você acorda e pega seu celular, abre seu Instagram e dá uma olhada no WhatsApp, lê alguns e-mails ou mensagens de texto, depois confere as notícias e aí, finalmente, se sente realmente conectado a tudo o que é conhecido em sua vida. Depois disso, você passa por uma série de comportamentos rotineiros. Você sai da cama, sempre pelo mesmo lado, vai ao banheiro, toma uma xícara de café em sua xícara favorita, toma banho, se veste e pega o mesmo ônibus ou dirige para o trabalho da mesma maneira. Finalmente, você começa a trabalhar e vê as mesmas pessoas que te causam sempre as mesmas reações emocionais. Quando seu dia de trabalho termina, você volta correndo para casa para fazer as mesmas coisas novamente amanhã. Essa se torna sua rotina. E a rotina funciona como um programa de computador. Então, agora é como se você tivesse perdido seu livre-arbítrio para um programa. Não é mais você que comanda o show, mas o programa no seu subconsciente. 95% de quem somos aos 35 anos é um conjunto memorizado de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, atitudes inatas, crenças e percepções que funcionam automaticamente como um programa. Então, você pode dizer com sua mente 5% consciente, eu quero ser saudável, eu quero ser feliz, eu quero ser livre, mas o corpo é executado por um programa diferente. Você está colocando 5% de sua mente consciente contra 95% de mente subconsciente. É como colocar um cara magro, mediano, contra um levantador de peso de nível olímpico em uma competição de levantamento de peso. Não é de admirar que você não consiga fazer mudanças significativas e acabe sempre voltando ao antigo programa e criando a mesma vida. Então, como você começa a fazer mudanças? Bem, você tem que ir além da mente analítica, porque o que separa a mente consciente de mente subconsciente é a mente analítica. E é aí que entra a meditação. Através da prática da meditação, você pode aprender como alterar suas ondas cerebrais e deixá-las mais lentas. E quando você faz isso do jeito certo, pode entrar naquele sistema operacional, onde você consegue finalmente começar a fazer mudanças fundamentais. A maioria das pessoas espera por uma crise, trauma, doença ou diagnóstico para começar a mudar. A mensagem de Joey Dispenza é esta. Por que esperar que as coisas negativas aconteçam? Você pode ser forçado a aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento ou pode escolher aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. A maioria das pessoas gasta 70% de sua vida em modo de sobrevivência. Elas vivem em estresse. Então estão sempre antecipando o pior cenário com base nas experiências passadas. Diante do potencial infinito no campo quântico, eles literalmente escolhem as coisas negativas. Eles estão selecionando o pior resultado possível. É como olhar para um cardápio com uma infinidade de comidas e bebidas e escolher a pior opção possível. É assim que acontece. Toda vez que você se lembra do evento negativo, produz a mesma química em seu cérebro e corpo, como se o evento estivesse ocorrendo novamente. Você está enviando os mesmos sinais emocionais para o corpo. De certa forma, seu corpo é a sua mente inconsciente. Seu corpo não sabe a diferença. Ele pensa que o evento está realmente acontecendo agora. A maioria das pessoas está constantemente recriando seus estados emocionais negativos ao pensar constantemente neles. Então, quando chega a hora de desistir da emoção negativa, eles podem dizer, eu realmente quero mudar. Mas o problema é que o corpo é mais forte que a mente. Ele foi condicionado às emoções negativas por anos. O corpo já foi um servo, mas agora se tornou um mestre. De repente, quando você decide mudar e adentra o desconhecido, o corpo não gosta. Ele prefere sentir culpa e sofrimento porque é o que ele acha familiar e consegue prever. O desconhecido é um lugar assustador. Entrar no desconhecido é como entrar em um rio profundo. O corpo sabe que se você conseguir passar para o outro lado do rio, ele vai morrer. Ele fará tudo o que puder para te impedir. É por isso que, no momento em que você começa a meditar, de repente, seu nariz começa a coçar. Você se lembra de uma tarefa importante que tinha que fazer. Do nada, você tem uma lembrança de 20 anos atrás. Este é seu corpo dizendo, vamos, desista e vamos voltar para a nossa vida miserável de sempre. O corpo tem muitas ferramentas e usará cada uma delas para impedi-lo de entrar no desconhecido. O desconhecido é o melhor lugar para criar seu futuro. E a maneira mais fácil de entrar no desconhecido é através da meditação. Quando estiver em um estado meditativo profundo, você pode começar a criar seu futuro. Que tipo de nova vida você deseja? Que comportamentos você quer demonstrar? Que tipo de pessoa você quer ser? O ato de fechar os olhos mentalmente e ensaiar as coisas ou comportamentos que você deseja em sua vida é a melhor maneira de criar seu futuro. Se você estiver realmente presente, o cérebro não saberá a diferença entre imaginação e experiência de vida real. Através do ato da imaginação, você está instalando os programas e softwares de sua vida futura. Agora, seu cérebro não é mais um registro do passado. É um mapa para o futuro. E se você continuar fazendo isso, quem sabe, você pode começar a agir como uma pessoa feliz. A parte mais difícil é ensinar emocionalmente ao seu corpo como será o futuro, antes mesmo da experiência real. Simplesmente imaginar não é o suficiente. Você precisa sentir emocionalmente em seu corpo. Se os pensamentos são a linguagem do cérebro, os sentimentos são a linguagem do corpo. É por meio de sentimentos e emoções que seu corpo entende o que a sua mente está lhe dizendo. Se você não sente nada, significa que seu corpo não está recebendo o sinal. É como se no seu quarto o modem da internet estivesse funcionando, mas você não consegue se conectar porque desligou o Wi-Fi do seu telefone. No momento em que você começa a sentir as emoções de seus pensamentos, você se conecta à internet. E agora pode começar a fazer download da sua vida futura. E você sabe o que isso significa? Significa que você não precisa mais esperar que o sucesso aconteça para se sentir bem-sucedido. Você não precisa esperar pela riqueza para se sentir abundante. Você não precisa esperar pelo seu novo relacionamento para sentir amor. De acordo com o modelo quântico da realidade, no momento em que você começa a se sentir abundante e digno, você começa a caminhar em direção ao seu futuro. Agora, isso significa que você está se tornando o criador do seu futuro. Você não está mais vivendo como uma vítima e dizendo coisas como eu sou assim por causa desta ou daquela pessoa ou de tal experiência. Infelizmente, hoje muitas pessoas são vítimas de seus próprios pensamentos negativos do passado. A maioria das pessoas não percebe, mas aqui está o problema com esses pensamentos. Só porque você tem um pensamento, não significa que seja verdade. Vou repetir, só porque você tem um pensamento, não significa que você deva agir de acordo com ele. Em média, você pensa de 60 a 70 mil pensamentos por dia. 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Se seus pensamentos têm algo a ver com seu destino, então sua vida não vai mudar muito, porque o mesmo pensamento leva as mesmas escolhas. As mesmas escolhas levam ao mesmo comportamento. O mesmo comportamento cria a mesma experiência e a mesma experiência produz a mesma emoção. É por isso que é muito importante meditar, para que você possa se tornar mais consciente de como você pensa, como você age e como você se sente. Quanto mais consciente você estiver, menor a probabilidade de que um pensamento indesejado passe despercebido por sua consciência. A palavra meditação significa familiarizar-se com. Assim, à medida que você se familiariza com os pensamentos, os comportamentos e as emoções do seu antigo eu não permite mais que eles o influenciem. Em vez disso, você começa a ter novos pensamentos e condiciona o corpo a um novo estado emocional. Se você fizer isso por um tempo suficiente, esse novo estado emocional se tornará familiar para você. Criar um novo eu é como criar um novo jardim. Primeiro, você tem que se livrar das ervas daninhas e das pedras. Então, você precisa retirar as plantas do ano passado e preparar o solo. Só depois disso, você pode começar a plantar. Meditar, basicamente, funciona da mesma maneira. Você está preparando o jardim. E não é um trabalho fácil. Treinar seu corpo para sentar e meditar é como treinar um animal selvagem ou um cachorro. Você diz, sente-se e espere aqui, mas ele foge. Então, você o pega e o traz de volta. Mas é claro que ele foge de novo e você o pega de novo e o traz de volta. No momento em que você começa a meditar, seu corpo diz, ei, são oito horas. Você normalmente lê e-mails e fica com raiva nessa hora, mas aqui está você sentado e sem fazer nada. Você não está cumprindo o horário. O que está acontecendo? Durante anos, ficamos bravos juntos nesse momento e agora, de repente, você vai mudar assim? Então, o corpo começa a enviar sinais. O corpo está, basicamente, procurando por aquele estado químico previsível e não se importa que seja tóxico. Cada vez que você se torna consciente do que o seu corpo está fazendo e traz sua atenção para o momento presente, você está dizendo ao corpo que ele não é mais a mente. Você é a mente agora. E agora, sua vontade está ficando maior que aquele programa subconsciente anterior. E se você continuar fazendo isso de novo e de novo, de novo e de novo, assim como um cachorro treinado, o corpo vai se sentar e obedecer. No momento em que o corpo se entrega, há uma liberação de energia. Você passa de partícula a onda, de matéria a energia, e se liberta das correntes daquelas emoções que o mantêm preso ao passado familiar. Se você fizer isso por apenas uma semana, já começará a haver diferenças em sua vida. Você começará a se perceber e ficar mais atento a si com mais frequência e evitará voltar ao seu eu antigo e infeliz. É claro que você precisa repetir o processo por tempo suficiente até que a realidade futura se torne a realidade atual. Se você quiser aprender mais sobre os ensinamentos de Joe Dispenza, confira a lista de reprodução que você vê na tela. É um resumo de dois de seus livros mais famosos. Obrigado por assistir e tenha um ótimo dia!